Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os piores seriados do mundo Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Son of Zorn, ou Filho de Zorn se você preferir Pois é, se trata de Zorn, um bárbaro de outra dimensão vindo de um universo de desenhos animados Em que ele basicamente volta agora para o mundo real para tentar passar mais tempo com seu filho É uma série meio ruim e é meio estranha, eu não consigo explicar exatamente porque que não é bom Talvez a mistura de 2D com 3D não tenha dado certo Os personagens não eram lá essas coisas, eu realmente não sei explicar porque que é ruim Só sei que eu não gostei Small Wonder ou Super Vic Basicamente conta a história de Vic, uma menina Android criada por um cientista para fazer os trabalhos domésticos Só que ela tem o formato de uma criança de 8 anos de idade Então a família faz de tudo para guardar o segredo da menina Uma série com um enredo muito fraco, sem graça e muito problemático se fosse passar hoje em dia Porque basicamente é uma menina fazendo trabalhos domésticos e se vestindo de empregada Meio problemático, não acha? Marvin Marvin Basicamente acompanhando a história de Marvin, um alienígena de outro planeta que foge de seu planeta natal Para evitar ser escravizado por uma raça que dominou seu planeta Aí então ele cai na terra e adota a forma de um menino E junto com uma família eles guardarão seu segredo e evitarão que ele seja descoberto pelos alienígenas Uma série meio sem graça, genérica, foi até acusado de ser plágio de Alf ou é teimoso Além de ter piadas muito fracas e genéricas Stan, o cão blogueiro é basicamente uma história de uma família que é um pai juntamente com um filho Que acaba se casando com uma mãe que tem uma filha E juntos eles tem uma filha que é meio irmã desses dois anteriormente mencionados E eles adotam um cachorro que é capaz de falar e ainda escreve um blog Meio chapado, vocês não acham? Porque é meio bizarro Não, é sério, sem brincadeira, é um conceito tão bizarro Além de ter uma cópia de Drake e Josh, não dá pra negar que é uma cópia de Drake e Josh Pela descrição lá do começo do vídeo Sem falar que nada nele funciona Ele é tão genérico, sem alma Com piadas muito previsíveis Que você já ouviu a exaustão e arquétipos que já são lugar comum Joey Depois que Friends acabou, os produtores tentaram lançar um spin-off do próprio Joey Em que basicamente é o Joey com outro elenco de pessoas Só que o grande problema é que o Joey apesar de ser carismático Ele não segura uma série sozinha E os outros personagens eram muito fracos As histórias pareciam uma versão piorada de Friends Incestible ou Insaciável É basicamente a história de uma personagem mais cheia Tipo, bem gordinha mesmo Que sofre bullying e é antissocial E um dia tem sua mandíbula quebrada por um mendigo Que impede que ela come, só se alimente por coisas líquidas e pastosas E depois de um tempo ela acaba emagrecendo e ficando esbelta Conseguindo a atenção dos meninos e das meninas Com o qual fizeram bullying lá no passado E ela decide usar toda essa sua beleza, devo dizer Pra poder se vingar daqueles que fizeram mal a ela Apesar de ter sido muito assistida e querida por muita gente É inegável que ela acabou se desgastando Caindo no mais do mesmo Pareceu perder muito seus discursos E ainda por cima se tornou polêmica Porque primeiro, foi acusada de ser gordofóbico Homofóbico, machista Pois há vários momentos de objetificação da mulher Ou ainda por cima o fato de que a menina É impopular porque é gordinha Mas quando fica magra e esbelta, fica popular Não fui eu Basicamente acompanhamos a história desses 5 melhores amigos Que embarcam em aventuras tão bizarras e estranhas Se você parar pensar friamente E sempre é mostrado um flashback de como ele chegar nessa situação E sempre no episódio vai terminar com Opa, não fui eu A série era horrível Tinha várias situações muito previsíveis Arquétipos que já estamos cansados E que não funcionam mais Situações que ou eram muito vergonha alheia Ou sem graça Entre outros fatores negativos Que levaram ao cancelamento dessa série Fred, o show Basicamente uma tentativa fracassada da Nickelode De tentar surfar em cima do maior youtuber na época Fred Tudo nessa série era horrível Ao começar pela voz do Fred Que cansa muito rápido Ouvindo por meia hora Personagens, roteiros Até um design de produção horrível Que dava até raiva Sem sentido É basicamente aquele spin-off do Sunny entre estrelas Em que basicamente São os outros membros do elenco E outros ali que possivelmente você não se importa Eles também trazem alguns convidados Juntamente com muitas enquetes de humor Que diga-se de passagem Não eram engraçadas Eram muito vergonha alheia Horríveis Não faziam você rir em nenhum momento Sem falar que a própria Demi Lovato Não estava disponível pra fazer esse spin-off Por causa de uma depressão brava Que ela tava Mas eu vou te dizer Que ela escapou de uma furada gigante Wendel e Vini É basicamente a história Do menino prodígio Wendel Que vê sua vida completamente mudada Quando seus pais sofrem um acidente de carro E ele vai morar com seu tio Vini Que é basicamente Uma criança presa No corpo de um adulto E aí eles vão se desenrolar Por diversas coisas bizarras Ao começar com Wendel sendo um menino completamente precoce Até bem adulto pra sua idade E Vini sendo um adulto irresponsável Uma série que não deu muito certo As piadas eram muito sem graça Com histórias tão sem graça quanto E personagens que apesar de serem interpretados Por atores relativamente bons Não conseguem sair bem Pois são muito mal dirigidos Inumanos A Marvel acabou cancelando o filme do Inumanos Só pra fazer essa série E é uma série que eu vou te contar Que é muito sem graça Histórias muito lerdas Personagens sem graça Não estão nem caracterizados Parecendo um cos pobre Muitas atuações estão sofridas Uma história que não parece ter história Sem falar do efeito do dentinho Que ficou um tanto duvidoso Mas até ok pra uma série Bucket Skinner Nós acompanhamos a história dos amigos Bucket Skinner Que gostam de surfar E embarcam em demais outras aventuras Com seus melhores amigos Mas assim Uma série completamente sem graça Que tenta apelar pro humor pastelão Tipo os três patetas Ou os trapalhões Mas que não consegue fazer Porque as piadas são completamente sem graça Os personagens são irritantes Nada ali funciona Tanto que ele é considerado A pior série da Nickelodeon E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Comente e dê o seu like Dê sugestões Que vídeo você quer ver aqui no canal Também não esqueçam De ativar as notificações E encher o vídeo de like Caso gostem dos meus vídeos Então eu sou o André Digo Tchau